Agora, nós vamos pro quadro tirando as suas dúvidas, você já sabe, se você tem alguma dúvida, manda um e-mail pra gente, o e-mail tá aí, mktporvocê.com.br E olha só, pras mulheres que pensam, né, tão pensando aí em colocar prótese de silicone, olha só a pergunta. Como definir o tamanho da prótese de silicone mamária e aonde ficará a cicatrização? Quem responde essa pergunta é o Dr. Saulo, cirurgião plástico. Bom dia, Dr. Saulo! Tirando suas dúvidas, oferecimento, Clínica Sanpol, cirurgia plástica e odontologia estética, Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço, estética avançada, visário, hospital de olhos, sua visão levada a sério e medical, saúde familiar. Bom dia, Maíta, bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal, vamos aí responder uma pergunta aí do público. Para nós definirmos o volume da prótese mamária, já na entrevista que nós fazemos com o paciente, nós tentamos já tirar, mais ou menos, ter uma noção de qual seria o desejo da paciente. Se a paciente quer uma prótese que fique mais evidente, mais pronunciada ou se a paciente quer algo mais discreto e mais natural. Então, quando nós mostramos para o paciente alguns casos, isso já nos dá como ferramenta do desejo que a paciente tem, de qual é a expectativa da paciente. E aí, dentre as ferramentas que nós temos, nós vamos mensurar o volume da mama da paciente, nós vamos mensurar a largura do tórax, da base da mama, porque quanto maior a base da mama, maior é a possibilidade de colocar uma prótese grande. E também, o que nós mensuramos também no caso, é o volume final que a paciente desejaria. Com esses aspectos, a largura do tórax do paciente, a gente já sabe a respeito do desejo que a paciente tem. E com o volume prévio que ela tem, nós calculamos assim, através, até existe uma tabela de um americano que ele se chama John Tebbets, que ele é um cirurgião plástico de Dallas, em que nos possibilita ter o volume aproximado da prótese a ser colocada. Certo? Aí, claro, tem que ser avaliado a pele da paciente, a idade da paciente, certo? Então, tem outros aspectos aí que vão dar o refinamento do resultado final. Quanto aos acessos, por onde colocar a prótese, ela pode ser colocada por via axilar, ela pode ser colocada por via pereolar, pode ser colocada pelo suco inframamário, ou pode ser colocada também por via umbilical, certo? O mais, hoje, o mais seguro e o mais usual, em cerca aí de 80% dos casos, seria pelo suco inframamário, que ele é muito seguro em aspecto de resultados, em aspecto também de, se houver algum sangramento, para controle da hemostasia, e sempre assim, nós temos uma segurança maior nos casos. Espero ter esclarecido as dúvidas e estamos aí para quando for necessário, tá? Um grande abraço. Obrigada e um abraço, doutor Saulo. E agora, uma pergunta aqui que chama a atenção dos homens. É verdade que o câncer de garganta é mais comum nos homens? Doutor Luiz Gustavo Pitarello, cirurgião cabeça e pescoço, responde essa pergunta para você e para todos os homens. Bom dia, doutor Gustavo. Olá, Maita. Bom dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre o câncer de garganta, que, na verdade, ele é mais especificamente chamado câncer de orofaringe, ou também tumor de boca. Esse é um tipo de lesão tumoral que é muito mais frequente em homens do que em mulheres, pelo menos duas vezes mais frequente em homens do que em mulheres, e ele é um tipo de lesão que está relacionado com o aparecimento de pequenas lesões na boca, que podem ter a relação de cor avermelhada ou esbranquiçada, e são feridas que geralmente não cicatrizam. Elas podem estar relacionadas ao hábito do paciente que fuma, paciente que bebe, e pode ter relação também com outros fatores, que são relacionados com fatores dietéticos, infecções virais, principalmente o papiloma vírus humano, que é o HPV, que pode estar presente em cerca de 60% dos casos, e ele também pode estar relacionado com a exposição a algum tipo de radiações na região de cabeça e pescoço. Então, quando a gente diz que é mais frequente em homem do que em mulher, isso também pode estar relacionado com alguns hábitos relacionados ao hábito frequente do tabagismo. Mas vale ressaltar também que tem paciente que não tem o hábito de fumar e também pode desenvolver o câncer de orofaringe, e nesse caso ele vai estar relacionado com esses outros fatores, inclusive com a parte do DNA, que seria uma herança para a predisposição genética. O tumor de boca, ele vai estar relacionado com tratamentos que são específicos, dependendo da fase de diagnóstico e evolução da doença, que vão desde a cirurgia até o tratamento com radioterapia, quimioterapia, e os casos mais avançados, basicamente um tratamento mais paliativo. Então, a mensagem que fica é a prevenção. A prevenção é sempre a melhor opção. Na presença de uma lesão pequena, uma afta, uma lesão avermelhada ou sangrante, que não cicatriza, procure sempre um médico para um diagnóstico mais preciso e precoce e iniciar o tratamento, tá bem? Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço e até breve!